Música E sai sem te dizer Tendo mais o que te mostro Não escondo o quanto gosto de você O coração dispara Professa quase cá Eu deixo o cheiro E a vida em te inteiro Eu amei te ver 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 Ah, quase ninguém veio Tanto mais aumenta a graça Mais o tempo faz com você Yeah, que sai sem te dizer O tanto que eu gosto de desmanchar Quando eu posso ter você Yeah, o coração dispara A profeta quase cá Me ajuda o teu cheiro E a vida em te inteiro Eu amei te ver 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 Yeah, sai sem eu dizer Yeah, o tanto que eu gosto de desmanchar E 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 o tanto que eu gosto de desmanchar Eu amei de ver Eu amei de ver Eu amei de ver